Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, não é verdade? Quem sabe que dia é hoje? Isso, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil! Olha só a nossa bandeira que linda, gente! Isso mesmo! E o que foi mesmo a independência do Brasil? Vocês lembram? A TKM vai falar aqui para vocês, então. O nosso país deixou de ser dominado, não foi isso? Pelos portugueses. Vocês sabiam que, antigamente, muito tempo atrás, um país bem pequenininho mandava no nosso Brasil? Quem lembra qual era esse país? Quem lembra o nome dele? Portugal! Muito bem! Mas, no dia 7 de setembro, as margens de um rio muito famoso chamado Ipiranga Um jovem corajoso, bem forte e valente mudou a nossa história. Sabe como era o nome dele? Dom Pedro I. E o que foi que Dom Pedro I fez, Tia Kaline? Ah, ele gritou, montado em seu cavalo e com a espada na mão. O que foi que ele gritou, gente? Independência ou morte! Isso mesmo! Mas, depois que ele fez tudo isso, nosso Brasil... O que foi que aconteceu com o nosso Brasil? Nosso Brasil ficou independente! Olha só que legal! Muito bem! Parabéns para o Dom Pedro I! E hoje, nós iremos também aprender o significado das cores da nossa bandeira. Vocês já sabem? Não? Então, vamos lá! Quem já sabe, vamos repassar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá! A cor verde representa as matas e as florestas. Ah, Tia Kaline! E a cor amarela? A cor amarela representa o ouro e as riquezas. Ah, e a cor azul? A cor azul representa o céu. Muito bem! E a cor branca, crianças? O que representa a cor branca da nossa bandeira? A paz! Muito bem! Agora, deixa eu fazer mais uma perguntinha para vocês. E as estrelas? O que elas representam? São todos os estados! Não é mesmo, gente? Ela simboliza todos os nossos estados do nosso país. Agora, que vocês já sabem o significado das cores da nossa bandeira, vamos trabalhar com recorte e colagem. Vamos lá? Procurem aí na casa de vocês, tá certo? Revista ou papéis que tiverem as cores da nossa bandeira. O verde, o azul, o amarelo, o branco, tá certo? E vamos lá! Recorta com a tesoura, tá bom? Ou com a mãozinha mesmo, tá certo? Vai recortando os papeizinhos, vai colocando num local ao lado, tá bom? E também vamos precisar de cola, uma folhinha em branco ou no seu caderno de desenho. Vamos colocar no caderno de desenho que fica lá registrado, não é melhor? Então, pega lá seu caderno de desenho e vamos começar a montar a nossa bandeira do nosso país, tá certo? Agora, vamos começar a montar a nossa bandeira. O primeiro passo, vamos pegar um lápis, tá certo? E vamos traçar duas formas geométricas, pra ficar mais fácil a nossa colagem dos nossos papeizinhos, tá certo? Então, eu vou começar traçando aqui um círculo, no meio da folha, tá bom? Depois do círculo, vou traçar aqui, ó, um losango, tá certo? Ó, pronto. Segundo passo, já recortamos os papeizinhos coloridos, né? O verde, o amarelo, o azul e o branco, como a gente já falou. E vamos começar a fazer a colagem. Vamos começar com a cor azul, tá certo? Que vai ser a cor, ó, do círculo, do meio da nossa bandeira. Vamos lá? Vamos colocar a cola, certo? E vamos começar a colar aqui, ó, os papeizinhos. Que aqui a Carla já recortou, tá bom? Você vai recortando e vai colando, ó, certo? Não deixa nem o espaçozinho branco, tá bom? Esconde todo o espaço branco e vai colando as cores corretas de cada espaço, tá bom? Ó, vamos colocar mais cola. Tá vendo, gente? E com o traçado fica mais certo o nosso círculo, não é? Olha só, que legal está ficando. E assim vocês vão colando, ó, cada cor no seu lugar correto. Agora a gente vai, ó, colocar a cor amarela, não é isso? Representa a riqueza e o ouro do nosso país. Olha só, vamos formar agora aqui com a cor amarela. Vamos lá, a tia Karine está mostrando aqui, ó, a colagem da cor amarela, tá certo? Mas eu vou pegar um outro ali que a tia Karine já construiu para mostrar a vocês, tá certo? Que já está completa, olha só. Olha só, tá certo? A tia começou com o azul, não foi? Depois colocou o amarelo, ó, colocou a partezinha branca aqui, ó, que tem o nome, ordem e progresso da nossa bandeira e ao redor a parte verde. Olha como ficou linda a bandeira. Então, prepara de vocês, tá certo? Que na próxima aulinha a tia Karine quer ver essa bandeira de vocês, bem linda, tá, jóia? Gostaram da colagem da tia? Então, a de vocês vai ficar bem legal também. Um beijo, meus amores, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!